Como deputado federal, eu vou lutar durante esses quatro anos, nem que eu morra, nem que eu tenha que rolar com um desgraçado aqui nesse plenário, mas eu vou defender policial e vou condenar bandido vagabundo, que vá tudo para o inferno, inclusive chefe de facção criminosa. Eu não tenho medo de bandido, eu tenho cinco pontes de safena no peito. O médico disse que a validade delas é 15 anos, fez 15 anos no mês passado, então estou cagando e andando para a PCC, para a família do Norte, para o inferno que os carregue. Muito obrigado, viva o operador de segurança pública no Brasil, que trabalha sem as mínimas condições e enche as cadeias de vagabundo, para os nossos irmãos guerreiros, agentes penitenciários cuidarem lá dentro e manterem preso essas desgraças, porque bandido bom é bandido morto, preso só dá despesa, solto só dá prejuízo para a sociedade. Então bandido bom é bandido no inferno, quem não gostou pega eu. Força e honra, agora Deus nas alturas! Obrigado! Obrigado!